Sábado teve um índice por quilométrico altíssimo, né? Aliás, tá precisando de chuva, foi muito bom, mas o gramado tá em boas condições. Foi reformado recentemente, tá com as dimensões de Copa do Mundo, 105 por 68, grama de qualidade, um trabalho de drenagem muito bem feito. Tá muito bom o gramado, vamos ver se ele resiste a disputa até o fim dos 90 minutos. Começa agora Flamengo e Sampaio Correia. Ô Rafa, fala Edu. Tá pouco completo. Olha a bola pela esquerda, o cruzamento pro Cafu, deu sobra, dominou o Ronaldo, chute cruzado. Cafu é agora, chutou, tá lá. Gol do Flamengo! Cafu, oportunista dentro da área, num bate e rebate, a bola sobrou na canhotinha dele. E com tranquilidade, chute preciso, dominou e pimba a categoria. Belo gol do Flamengo! Cafu abre o placar em Osasco. Um pro Flamengo, zero pro Sampaio Correia, Zé! Belo gol do Cafu! O Sampaio tinha chegado e na primeira, o Flamengo chega, faz o gol. Uma bola meio duvidosa, né? Ela espana na cabeça do jogador, o jogador do Sampaio Correia não corta. E o... eu acho que era o Natan aqui, o Jackson na direita, tava impedido. Mas é claro que é a interpretação, né? Se tocou na bola. Matheus Ferreira fez um passe terrível pro Tiberi. Cafu recupera. Douglas Bade, esse aí também tá devendo, quem sabe agora. Tentou o passe com o Luan, Jajá dominou, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Dancinha pra lá, dancinha pra cá. Jajá, mais um segundo. É o que o Zé Roberto Lux, com todo o seu conhecimento, dizia. Jogador com esse potencial tem que jogar perto da área. Dominou com habilidade, falha da zaga. E com um leve toque, botou a bola no ângulo esquerdo do goleiro Jovão. Olha onde ela entrou, Zé. Dois para o Flamengo, zero pro Sampaio Correia. Com a mão ele não conseguiria colocar essa bola como colocou, né? E é onde o cara tem que jogar, né? Não adianta já jogar aqui no meio de campo, vir pra trás, receber a bola entre os zagueiros. Tem que jogar enfiado lá, é um jogador que decide o jogo, né? Tá aí, Rafa, um gol picolé pra você. É, amigo, dois a zero o Flamengo. Olha, pra mim, você tem toda a razão. Jogador jogando próximo à área, com essa habilidade, ele é muito mais decisivo do que atrás. Acho que o Zé Ricardo Manarino te ouviu ali, viu, Zé? Ou já, já, né? Ou já, já, pode ser. Estão reclamando lá que eu não tô jogando, vou fazer um gol pra eles sentirem a minha qualidade. Olha o Matheus, driblou primeiro, bom passe no Belfort. A sobra de bola, Alexandro! Tá lá! O gol do Sampaio Corrêa! Alexandro diminui. Falha da zaga do Flamengo. O Alexandro entrou livre na sobra. O Jorginho não consegue interceptar o corte e Alexandro bota na rede. Diminui o Sampaio Corrêa. Pra não deixar o jogo ficar tão dominado pelo Flamengo. Dois pro Flamengo, um pro Sampaio Corrêa. A Bemos, jogo, Zé Roberto Lopes. Sem dúvida, aí é o resultado que vale o segundo tempo. O jogo tá muito igual, né? O Sampaio Corrêa começou muito bem o segundo tempo, indo pra cima do Flamengo. Daqui a pouco no Flamengo, Matheus Sávio. Matheus Gonçalves, Sávio. Só que não tem nada a ver com o Sávio, jogador do próprio Flamengo. Jogada ali em de fundo, cruzamento. Douglas Bádio, que golaço tá lá! Gol do Flamengo! Douglas Bádio! Jogada pela direita do Cafu. Em cima do Ferreira, um toque de calcanhar com estilo pra vencer a marcação e botar no fundo da rede. Douglas Bádio. Apareceu pouco, mas quando apareceu foi decisivo. Três pro Flamengo. Um pro Sampaio Corrêa, Zé Boquinha. Agora sim, o Flamengo definitivamente decide o jogo, né? Jogada de categoria, com um belo cruzamento. Quem tá com a bola? Agora sim, Matheus Sávio, Ronaldo, boa toca de passes. Trindade, Douglas Bádio é pra fazer o quarto! Tá lá! Gol do Flamengo! Douglas Bádio bota na rede mais uma vez. A trama começa com o Ronaldo lá na intermediária. Matheus Sávio, Trindade e o Douglas Bádio sozinho, né? Livre de marcação, teve tempo, escolheu e botou no cantinho esquerdo do goleiro Giovani. Flamengo goleia. Quatro para o Flamengo, um pro Sampaio Corrêa, José Roberto Lux. É o resultado agora que faz justiça ao jogo, né? Depois de 15 minutos, 20 minutos no segundo tempo, depois do gol, né? O Sampaio Corrêa não conseguiu correr mais, aí o Flamengo decisivamente foi pra frente e usou demais o Ronaldo nesse segundo tempo. O jogador mais importante do Flamengo, o lateral direito, participou de todas as jogadas de ataque. O Zé Ricardo liberou o Ronaldo no segundo tempo pra jogar de ponta direita. Estreia bem o rubro-negro carioca, como lhe é esperado, como uma equipe que pretende lutar pelo título da Copinha. O terceiro de sua história, se vier. Fim de papo aqui em Osasco.